Ele é caboclo, é da mata na cachoeira Ele é caboclo, é da mata na cachoeira Com pensamento em meu pai, nada tenho que temer Ele só me perde a fé, a fé no mundo é poder Ele só me perde a fé, a fé no mundo é poder Ele atirou, fecha com seu voto que atirou 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 Obrigado.